O que faz com que um município seja próspero? Jovens com vontade de permanecer no local onde nasceram? Qualidade de vida? Assistência técnica continuada? Incentivo do poder público? Em Santo Antônio do Palma, na região planalto do estado, essas características fazem com que o município tenha um grande número de indústrias e agroindústrias, gerando emprego e renda no campo e na cidade. Essas iniciativas de fomento aos empreendimentos familiares, aos empreendimentos locais, eles funcionam como um acelerador do desenvolvimento econômico e social. E todas essas iniciativas, elas efetivamente contribuem como ferramentas de atração, inclusive. Então você tem, a partir do momento que você tem iniciativas que fomentam, você também faz com que o jovem, com que os investidores locais, com que as famílias locais, elas possam enxergar espaços de construção de oportunidades. Então você está construindo renda, você está construindo desenvolvimento social, você está construindo também uma perspectiva do abastecimento local, porque você produz ou você expande aquela produção que você tinha, ou aquela experiência que você tinha em nível de propriedade, e a partir dessa expansão você oferece isso ao mercado. Então o crescimento vai além daquela expectativa só da geração de renda, que é justamente uma estratégia, um resultado esperado da inovação. Hoje, conforme o censo de 2022, Santo Antônio do Palma tem 2.092 habitantes, a maioria de origem polonesa e italiana. Santo Antônio do Palma é bem dividido, 50% poloneses, 50% italianos, e algumas outras etnias que estão no município. Eu acho que são duas etnias que têm características de empreendedorismo, então isso ajuda a desenvolver essa questão de trazer mais empresas, do pessoal investir dentro do município. Há mais de uma década, o município desenvolve ações para atrair mais empreendimentos e manter o jovem no campo. Como é que a prefeitura vê tantos empreendimentos no município? Olha, a prefeitura vê com muitos bons olhos, né? Esses empreendimentos, além de gerar emprego, gerar renda no município, ele consegue fazer com que as pessoas permaneçam no município, consomem no município, e isso acaba gerando uma cadeia que vai melhorar a economia do município num todo, né? São vários tipos de incentivos que são concedidos desde ao produtor, para que ele possa fomentar também e trazer recursos para essas indústrias agora conseguir captar a sua matéria-prima dentro do município, né? São programas tipo Fundesa, que é um financiamento ao produtor com juros baixíssimos, depois o programa ProAgri, que daí é um percentual dado em cima do valor investido para as indústrias ou produtores fazerem readequações nas suas instalações ou novos empreendimentos, né? Equivale a valores bem consideráveis, né? Aumentando o percentual se é usado mão de obra familiar, né? Então, são vários incentivos que ajudam a ter esses empreendimentos e também alguns incentivos especiais, como na área industrial do município, onde é cedido terrenos para as empresas construírem. Também é construído galpões para que as empresas, em sistema de acomodato, para que as empresas possam realizar suas atividades ali. Vamos conhecer alguns desses empreendimentos? Barrinhas de cereais. Vocês lembram delas? Nós já estivemos com quem produz essas barrinhas de cereais lá na Expo Agro, não é, William? É isso aí. A gente já mostrou como é que o William faz para comercializar essas barrinhas. E hoje nós viemos aqui em Santo Antônio do Palma conhecer um pouquinho mais desse espaço que ele tem, desse empreendedorismo dele aqui no município. Conta para a gente como é que foi um pouquinho a tua história. Então, a agroindústria, na verdade, não nasceu comigo, né? Ela foi um sonho de um tio meu, que ainda lá no século passado, ajudou a iniciar a produção orgânica aqui na região. Foi um grande incentivador e também produtor. Então, ali em 2008, 2010, ele teve essa ideia de produzir as barras de cereais, né? Um produto diferente aqui para a região, uma coisa que ninguém nunca tinha visto direito, né? Em 2012, ele estruturou esse espaço que está aqui. Em 2015, na verdade, ficou pronto. Em 2012, ele comprou boa parte dos materiais. E em 2016, ele acabou falecendo, né? Então, ficou meio que esse espaço um pouco parado. Ele não tinha filhos, não tinha esposa para tocar o empreendimento. Acabou ficando para os irmãos dele, né? Em 2017, a família me convidou para que eu tocasse à frente do negócio. E eu acabei aceitando, né? Eu já estava cursando agronegócio, já tinha algumas afinidades com a empresa e tal, com essa questão da barra de cereal, e acabei aceitando. E a partir daí, nós estamos tocando o negócio, né? E hoje, tu estás com uma produção orgânica, né? Com certificado, com tudo certinho, e investindo aqui na propriedade, né? Como é que tu te sente como empreendedor hoje? Ah, é difícil ainda, né? Tem muito desafio. A gente que trabalha aqui na propriedade, produzindo e também depois processando, é bem trabalhoso, porque tem todo o trabalho lá da propriedade, depois vem para a agroindústria, faz todo o trabalho que, claro, agrega muito valor, facilita muito para tu ir para o mercado, só que é um outro custo também, que é aquela coisa de tu sair de uma ideia de, ah, vou produzir só milho ou soja, que todo mundo quer comprar, para um produto diferente, que tem um valor diferente, que tem uma proposta diferente, que tu tem que explicar isso para o teu cliente, né? É um outro jeito de ver as coisas, e são dois pesos e duas medidas, né? A maioria dos produtos que tu utiliza é aqui da propriedade, né, William? Sim, boa parte a gente produz aqui na propriedade. Só que a gente realmente não consegue produzir, ou que não consegue processar, a gente acaba tendo que pegar com os colegas aqui de fora, mas a gente sempre tenta priorizar quem está ao nosso redor aqui, os nossos produtores locais. Né, participar das feiras para vocês foi uma vitrine boa, né? Tu continua fazendo isso? Como é que está? Sim, sim, acho que as feiras, assim, para a gente é um mercado muito importante, é muito fácil de estar ali e conversar direto com o público, acho que é muito bom, facilita muito a venda, e também para abrir novos mercados, para conhecer novas pessoas, para chegar em novos públicos, a gente já conseguiu alguns contratos institucionais, fazendo feiras, porque tu está ali, tu está mostrando o teu produto, daqui a pouco passa alguém que tem uma escola ou algum secretário de educação, coisa assim, se interessa pelo produto, e a gente acaba depois fechando mais para frente, né, esse mercado institucional também, que é bem importante para a gente. Tu, como jovem, está contente? Vai permanecer aqui, principalmente nesse município onde tem tantas iniciativas? Ah, pretendo permanecer, né, a gente está trabalhando, a gente está se forçando para manter o negócio ativo, a gente tem incentivo da prefeitura também, então, no que depender da gente, a gente está com vontade de permanecer aqui e fazer o negócio crescer cada vez mais. No próximo bloco, seguimos visitando iniciativas que deram certo no município. Que tal uma cerveja artesanal para acompanhar uma bela pizza? E agora é a hora da cervejaria. Nós estamos aqui com o Mauro, proprietário dessa cervejaria, né, Mauro? Como é que vocês começaram? Como é que está esse empreendimento hoje? Bom, a cervejaria, ela começou como um hobby, né, na verdade, uma necessidade de a gente otimizar a fábrica o ano todo. Antes, iniciamos só com o suco de uva, né, e aí, como a gente trabalhava mais janeiro, fevereiro, né, com o suco de uva, surgiu a necessidade de, então, incorporar algo na linha para abranger todo o ano, né, estar produzindo e otimizar a fábrica durante todo o ano. Então, ela começou como um hobby e depois, a partir de 2015, ali, que daí a gente profissionalizou. Vocês têm também, junto com a cervejaria, os molhos e geleias, né? Isso. Como é que vocês incorporaram isso? Os molhos e as geleias, nós incorporamos de tal forma que, em uma pesquisa do mercado, vimos que existia uma fatia bacana, né, para agregar junto com o suco de uva. Primeiro, porque são produtos naturais, né, então, isso tem um grande apelo comercial. E, segundo, porque ele agrega bastante valor, né, então, agregando valor, você fatura mais. Existe, sim, concorrência, mas ela não é tão desleal, vamos dizer, com determinados produtos, né, então, isso veio muito agregar. Hoje, representa em torno de 30% do nosso faturamento, né, essa linha de geleias e molhos, né, e a tendência aí com os nossos novos lançamentos é fazer, que atinja até 50% do nosso faturamento, né, justamente por ter essa gama de variedades e ser um mercado bem promissor. Está aqui desde 2015, lá se vão quase 10 anos, com essa estrutura que vocês conseguiram montar, com a família toda envolvida no trabalho. O que que tu acredita nisso? Tu acha que deu certo por quê? Eu acho que, primeiro, a paixão pelo que a gente faz, né, eu acho que é fundamental, né, fazer produtos, eu sempre digo, né, fazer produtos honestos, o que que ele é um produto honesto? Você está entregando o que você está cobrando, né, e muita força de vontade, né, a gente sabe que não é fácil ter um negócio hoje, né, e eu acho que a força de vontade misturada com essa paixão, ela tem muito sempre, sempre agregar, né. Meu pai fez a vida fazendo chupo de uva, especificamente, né, então a gente quis sim continuar e agregar, né, e agregar esses produtos que são saudáveis, que são naturais, e eu acho que por aí vamos indo, né. Estamos em busca de novas coisas agora, vamos lançar uma linha de geleia sem açúcar, né, então hoje está muito no auge essa questão do açúcar, né, e seguir, eu acho que, com certeza, a paixão e força de vontade é o que tem que nos mover para todos os dias aí estar produzindo. A cervejaria é uma empresa familiar, e Mauro, que nasceu em Bento Gonçalves e cresceu produzindo suco de uva, escolheu Santo Antônio do Palma como sua casa. Santo Antônio do Palma é a terra natal do meu pai, né, ele nasceu aqui, nasceu nessa propriedade, né, então isso sempre me encantou, né, quando fomos resolver mudar, trabalhávamos em Bento e cada um foi dividir as tarefas, né, que eu assumi a produção, eu falei para o meu irmão, disse, olha, se tudo não se importa, eu vou morar para lá e estou largando, né, isso que eu sou de Bento, morei 30 anos em Bento, né, então todo o meu ciclo de amizade e tudo mais era lá, né, e fiz as malas no mesmo dia e vim, né, então isso sempre nos encantou muito o interior, né, tem outras particularidades aqui também, sempre tivemos incentivo, né, da Prefeitura, do Poder Público de Santo Antônio do Palma, desde lá atrás, quando começamos, né, e até hoje, né, então isso é bacana, é bacana para o município, né, esse trabalho que vem sendo feito para segurar os jovens no município é muito importante. Eu certamente farei de tudo para segurar os nossos filhos também, né, no interior e trabalhando conosco, né, e eu ouço dizer, né, eu vivo muito bem, muito melhor do que quem vive na cidade, né, porque se foi esse o tempo que o interior era um fim de mundo, né, hoje a gente tem estrutura, a gente tem internet de boa qualidade, a gente tem tudo, e temos um ar puro, e eu acho que isso é fundamental, né, então foi uma das coisas também que me instigou muito a vir para cá, né, a qualidade de vida e aonde eu iria criar os meus filhos, né. Então, eu fui criado no interior e, graças a Deus, estou podendo também criar eles no interior e é muito mais gratificante também por estar criando eles aonde meu pai nasceu, né, isso para nós é com certeza muito importante, faz muito sentido. E a cerveja do Mauro vai muito bem com a pizza do Mauro. Nós estamos no Alimentos Pedrote, que é uma das iniciativas aqui do Município de Empreendedorismo, com o Mauro, que é o proprietário, né, Mauro. Mauro, me conta um pouquinho como é que começou a tua história. No ano de 1993, iniciamos com uma padaria, se instalou uma granja de aves na cidade e, na época, iniciamos fazendo pães para o refeitório. as pessoas vizinhas vinham aqui e pediam para comprar. Com isso, a gente acabou abrindo a panificadora Pedrote na época. Em 2021, a gente fechou a padaria e transformou a padaria numa indústria de pizzas congeladas. A gente atende hoje aproximadamente 100 municípios aqui na região, né. O processo de produção delas é totalmente artesanal, com produtos, com matérias-primas selecionadas, com qualidade. Algumas matérias-primas em natura é comprada aqui no município, aqui no município mesmo, né, são produtores que nos fornecem esses produtos. O que que te levou a empreender aqui no município? O que mais anima as pessoas é o formato de trabalho que se tem das pessoas aqui no nosso município, né. Município próspero, pessoas trabalhadoras, pessoas batalhadoras, pessoas sérias. Então, isso nos incentiva cada vez mais investindo, gerar emprego e renda ao município. Hoje, a Alimentos Pedrote produz em média 9 mil pizzas por mês e emprega 15 pessoas e já tem planos de expansão. Tem desafios que os dias vão precisar uma reforma, uma sede nova para ficar um espaço mais confortável, né, para todos que aqui trabalham, que sejam mais à vontade. O município possui aproximadamente 130 aviários integrados, 16 galpões de produção de leitões e 20 de engorda de suínos. E para toda essa criação é preciso uma aravalha. Pensando nesse mercado, os amigos e agora sócios, Jandir e Eduardo, resolveram apostar na qualidade do produto oferecido para conquistar mercados. Essa empresa, como é que ela foi criada, Jandir? foi de um problema, né? Meu sócio, o Eduardo, ele possuía floresta e, então, o mercado não era muito favorável para a comercialização da madeira e ele comentou que tinha a vontade de transformar aquela matéria-prima em um outro produto que pudesse agregar um valor maior. Então, surgiu a ideia da maravada. Também considerando que o mercado não era tão profissional nesse segmento. então a gente teve uma oportunidade de transformar aquela matéria-prima num produto que pudesse agregar valor e também solucionar um problema do mercado que não tinha um produto com uma certificação, com uma qualidade que se pudesse confiar de uma forma que trouxesse todo um conforto e bem-estar para os animais. O veterinário e hoje gerente da ZM Maravalhas, Denilson, fala como a indústria está trabalhando para oferecer um produto de qualidade. Eu como médico veterinário atuante na área de agricultura, sabendo do preciosismo, da qualidade de uma maravada para chegar lá e ter um bem-estar animal, temos em busca da melhor qualidade para chegar à maravada com o melhor desempenho, o qual a ave vai absorver e vai ter um bom um desempenho zootécnico. Vai receber a maravada, vai ter todo um processo térmico de antemão antes. O quê? Que a gente tem que preconizar a sanidade, a vírgula em nossos plantéis. Tem uma maravada de qualidade onde vai sofrer todo um processo térmico, onde a gente tem um reforçamento próprio, tem a nossa maravada, tem um ciclo fechado, onde ela vai na mesa na planha, onde ela passa por um processo térmico entre 600 a 900 graus, vai eliminar todas as bactérias, todos os fungos, não vai ter esse risco sanitário. Não vai ter nenhum índice patogênico lá que possa desenvolver qualquer doença nas aves. Então, a ave vai ter uma cama de qualidade, onde ela vai poder ter o desempenho zootécnico, a longevidade dela, independente se é matriz ou freno de corte, ela vai poder absorver bem essa cama. Você já tem planos para o futuro, né? Isso, um dos planos do futuro é fazer a compartimentação na empresa, o qual, estando compartimentado, a gente vai estar rápido a fornecer para mais empresas, com certeza. E em busca também da sustentabilidade futura, que a gente está fazendo, fizemos um plano, a média, curto, raso, até final do ano, estar com essa ISO 14001, que é a questão da sustentabilidade para a empresa mesmo. Com o mercado no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina, a indústria gera 100 empregos na fabricação, venda e distribuição de Maravalha. O movimento bastante da economia local, um município tão pequeno, como é que vocês veem essa questão desse empreendedorismo aqui neste município e dessa responsabilidade que é? A gente tem a responsabilidade de manter essas pessoas, essas famílias que estão conosco aí, muitos deles já, desde o início da nossa operação, estão completando aí cinco anos. Então, assim, no dia a dia, a ZM se preocupa sim em oferecer o melhor produto com toda a qualidade, com todo o aspecto sanitário já citado pelo Denilson, mas, assim, a gente tem uma preocupação com os nossos colaboradores também. Então, a gente, hoje, oferece uma estrutura para eles da melhor qualidade para que se sintam bem conosco. E também, a gente tem a responsabilidade em mantê-los no emprego para que consigam levar o sustento para as suas casas. É uma atividade instigante, a gente, eu, advogado, Eduardo, dentista, acabamos deixando de lado a nossa profissão e nos dedicando quase que integralmente à empresa porque a gente vê que no futuro a gente vai ter um resultado bacana. E Santo Antônio do Palma ainda tem potencial para crescer. A política do município é trazer mais empresas para cá através desses incentivos com terrenos, com pavilhões. inclusive, estão abertos mais alguns processos para dar esses incentivos a novas empresas que poderão se instalar brevemente dentro do Distrito Industrial. Legenda Adriana Zanotto Obrigado.